E aí, segura! 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 Se você está ligado, sequência do Tintin, Cedra, ou aberto o braço. Terminavelmente o Tintin. Se você está ligado, eu vou sugerir, ou aberto o Tintin, Cedra, ou aberto o Tintin. Mas você está ligado, não é? Eles estão ligado, e você está ligado, e o Tintin. Você está ligado, não é? Amém! Eu sou só Tomiko! Estudo! Matrix! E eu sou Ruz! Abreu! Estudado! Não! Vivo! Lito Vilo! Viva! A atirola média é um salímetro muito pobre da sequência do primeiro do canal. O que é o Brasil? Você está todo se ligando na sequência do dia em um ódio. Vemos as marapinhas! Oh, tá, meu irmão Santos. E a turma do canal! N de educações fazendo toda a cobertura! Vem! Vem Pelo Vem, vem! Vem! Vamos! Vem! 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 Oh! Vem! 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 Detre! Vamos! Vai! Choco! Yeah! Vem! Estre-Vem! Vem! E se você quiser Se você quiser Se você quiser Pegue a conta de música O grupo de música O grupo de música A gente vai ver O que você quer Sempre como O nome do rio Vamos pensar Agora eu vou tentar A lua é sem cair Se você quiser Não gostamos Agora eu vou tentar Vivo vivo